Salve família! Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Sou da oficina RC Pinturas e trago mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês Como vocês podem estar fazendo os adesivos na tinta Então se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like, comenta aqui embaixo O que você acha desse tipo de vídeo Agora a gente vai começar a aplicar a base poliéster A primeira tinta que a gente vai estar atilhando É o alumínio graúdo Ele que vai ficar aí como Uma base pra os detalhes Do adesivo Então a primeira coisa é passar uma base prata Você escolhe qual a base que você quer utilizar Qual a cor, a versão Enquanto a tinta tá secando eu já vou preparando Os adesivos O nome ronda e a asinha vai ser Tudo na cor base prata Então quando a gente aplicar a base prata Esse adesivo vai ser pra isolar a tinta Que a gente aplicou Então depois que a gente remover vai ficar Mostra aí todas essas desenhos Tanto o desenho da asa Como o nome também Ah Ricardo, eu queria saber onde eu compro Esses adesivos aí pra fazer adesivo na tinta Então pessoal, se vocês querem fazer Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Certo? Então vamos embora pro vídeo Então a gente tá removendo também Os locais aí ó Essas partes de dentro do adesivo Pra não ficar sem pegar tinta Esses locais aí dentro Do nome O Do D Do A Tudo é na cor vermelha Somente as letras mesmo Que são na cor prata Eu vou tá utilizando um papel de mascaramento A gente chama papel de mascaramento Folha de mascaramento Essa folha ela vem Num lote É só enrolar Do jeito que vem aí ó Então a gente cola em cima Ela não tem line Ela tem tipo uma cola No adesivo E ela só prega A gente faz isso em todas as peças Que a gente vai tá utilizando Depois de você posicionar Onde fica o adesivo É só colar Eu usei essa folha transparente De aplicação tá Essa daí é uma máscara de transferência Ela só não tem line Ela só vem a folha E ela gruda Só um lado que gruda O outro lado é liso Então é muito fácil De colar o adesivo com ela Aqui galera É assim Aqui é assim Devagarzinho Puxar o O H E já Agora pessoal É só colar o adesivo Depois tirou o line Eu coloco uma posição Tá Infelizmente nesse lado aí Eu acabei esquecendo De ligar a câmera pra gravar Mas eu vou mostrar agora O que vocês podem tá fazendo Tá Eu sempre Olho Observo O tamanho A diferença que precisa Eu tenho um papelzinho ó Vocês vêem que eu tenho um papelzinho Com a caneta Com a distância Então eu faço a medição Pra depois colar Então vocês podem tá fazendo isso Depois disso é só tirar Os locais Onde a gente não precisa Ser isolado Esse local aí Tudo vai ser no preto Então a gente vai tirar O número 160 Vai ser no preto A fita filete Como eu falei também Vai ser no preto Então é só remover Precisa Se der algum problema Durante a aplicação da tinta Depois a gente faz o reparo Aí a gente vai fazer o seguinte Eu vou aplicar uma tinta Sem diluição nenhuma Pra ela ter uma boa cobertura Só que eu vou aplicar Demonses Semi úmidas Tá Eu não vou deixar muito áspero Também Pra não ficar feio Se fosse uma tinta metálica Também ia ficar muito feio Galera Então tenham cuidado Se vocês for fazer Esse tipo de reparo Agora a gente vai aplicar O vermelho Tá Lembrando pessoal O vermelho foi uma cor Do cliente Ele que escolheu o vermelho Certo Então esse vermelho aqui A gente vai estar utilizando Vermelho flash E 4 da Volkswagen Mas antes A gente vai isolar Os locais aí O 160 Onde eu apliquei o preto Onde eu apliquei A fita filete também No preto aí A gente vai isolar Certo Onde a gente aplicou Assim Quando eu aplicar o vermelho Sobre os locais isolados A tinta tá protegida O preto tá protegido O prata tá protegido Então agora eu posso aplicar O vermelho em toda a peça Que eu não tenho problemas De vazar Então a gente vai aplicar O vermelho em toda a peça Lembrando Cuidado pra não aplicar Muito carregado Veja que eu tô Aplicando bem de leve Sem carregar demais Certo Então esse trabalho aí Pessoal Não é um trabalho Que você pode fazer rápido Tem que esperar Tem que ter um respeito De esperar o intervalo Entre uma mão e outra Certo Entre 5 a 10 minutos Agora eu já vou Pra outra peça Também Aplicando toda a vida Se você gosta Desse tipo de conteúdo Não esquece aí Deixar o like Rapaziada E quer acompanhar O nosso dia a dia Aqui na oficina Vai lá no nosso Instagram A gente posta O dia a dia Da gente aqui na oficina O link do nosso Instagram Está aqui na nossa descrição Beleza? Vamos lá Agora pessoal Eu tô fazendo uma mistura Utilizei um Binder Binder 2000 da Havanda Uma base poliéster Você pode utilizar A da Havanda Lazurio Lazurio tem um U447 Skylac também tem outra marca Eu vou estar utilizando O Binder Junto com uma pérola dourada Essa pérola dourada É o Gold 2924 Eu vou adicionar Um pouquinho de diluente Só mesmo Pra ajudar na aplicação Pra não ficar muito grossa Então o pérola Lembrando O pérola só ficou no vermelho Certo? Agora eu posso tirar O isolamento todo E depois aplicar o verniz Isolamento galera Eu tenho que esperar também Como é a base poliéster Um pouquinho Como se fosse uma tinta Um pouquinho grossa Então eu tenho que esperar Um intervalo também Dez, quinze minutos Utilizar um soprador térmico Também Porque foram vários demãos Em cima desse mesmo isolamento Apliquei o preto Apliquei o vermelho Então tenha cuidado Quando for fazer Esse tipo de serviço Tenha paciência Quando você for remover O adesivo Você pode estar utilizando Um soprador térmico Assim fica bem mais fácil Você remover o adesivo Então eu evito Cola na peça Do adesivo A cola do adesivo Pode ficar ainda E também eu evito Desplacamento da tinta Então fica até mais fácil Para mim O dia que eu estava Fazendo essa pintura Estava um dia de chuva Então eu estava Utilizando o soprador térmico Mesmo assim Eu deixava alguns locais E ainda ficava com cola Mas sendo um dia Quente mesmo Normal Eu atiro Todo o adesivo E não fica dessa forma Só por Mesmo porque Estava um dia chuvoso E eu terminei Tarde da noite E a tinta Você sabe A noite É mais difícil Ela enxugar Ela secar Então dá mais trabalho Mas fora isso Ainda bem que não tive Nenhum problema De desplacamento Só mesmo a cola Que ficava Grudada na peça Mas depois disso É só mesmo Passar um Solução desolante Tá Você pode estar Utilizando a solução Desolante Que ela remove 100% aí Essa cola Do adesivo Certo Então veja aí O adesivo não desplacou Só mesmo aquele Pinguinho lá Preto Que eu falei para vocês Do preto Da faixa no preto Que eu vou fazer o retoque E a cola Que ficou aí Nesse local da ronda Então a gente vai Fazer só Passar um solução Desolante E aplicar O verniz Certo Então vamos lá Então eu vou aplicar Um verniz alto sólido Um verniz de boa cobertura No máximo aí 2D mão mesmo Então pessoal No outro dia Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Somens O lixamento Aí na peça Onde eu vou fazer Os reparos Eu vou passar Uma lixa 800 E onde não vai ter Nenhum reparo Eu vou passar Uma lixa 1200 Depois de fazer O lixamento E fazer os reparos Eu vou aplicar Outro verniz E se você já Trabalha com pinturas Em moto Ou quer ingressar Nessa área Galera Eu estou com curso De pinturas Custo Onde eu te ensino Preparação de peças De metal Preparação de plástico Catalho de produto Temos tabela de produto Aí para os alunos Pinturas candy Efeito crono WTP Tudo isso E muito mais Aproveita rapaziada Eu não sei até quando Vai ficar esse desconto Aí no nosso curso Então se você quiser Aprender galera É o primeiro link Aqui na descrição Aproveita que está Super desconto Aí rapaziada E eu não sei Até quando vai ficar Esse desconto Lembrando galera Que esse desconto Aí foi o menor valor Que eu coloquei Até agora Então vai lá Já se inscreve E eu te espero Lá no curso O acesso é vitalício E você também Que tem um certificado De conclusão Beleza? Então aí Te espero lá Bora continuar com o vídeo Foi esse acabamento Aí que eu consegui Da peça Então aí é depois De aplicar E depois de ter feito Todos os repares Necessários E depois você achar Que precisa de mais verniz Você pode aplicar novamente Esse daqui é um adesivo Paralelo Bem próximo da original E aqui é o adesivo Que a gente fez Na tinta Pessoal Olha só Você não vê Marca de tinta Você não vê Marca de alto relevo Então meus amigos Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Não esquece De se inscrever Aqui no nosso canal E comenta aqui embaixo O que você achou Você quer mais vídeo Como esse? Então comenta aqui embaixo Beleza? Valeu família Tamo junto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.